O Tribunal do Júri de Marialva condenou a oito anos de prisão um homem pela morte do mecânico Erinaldo. Esse crime foi em 2022. O Evandro Mandadori tem as informações pra gente ao vivo, portanto. Vamos falar a respeito desse júri, meu amigo, porque aconteceu lá em Marialva. Foi um assassinato que aconteceu ali na capital da Uva Fina e você vai se lembrar desse caso. Porque um mecânico foi morto no Jardim Novo Horizonte quando estava ali mexendo com uma caminhonete, um veículo, de frente a uma residência. Isso ali num bairro nobre da cidade de Marialva. Esse crime aconteceu em 2022, no dia 15 de novembro de 2022. A vítima foi o Erinaldo Antônio de Oliveira, de 42 anos. O Erinaldo era mecânico. Quando Anderson Rogério da Silva, de 39 anos, conhecido em Marialva como Amin, chegou, deu diversas coronhadas ali na cabeça do mecânico e depois matou ele com quatro disparos de arma de fogo. Amin ficou foragido um bom tempo, vários meses ali foragido, ele não era encontrado, depois foi preso e estava preso até então aguardando o julgamento. Ontem ele foi submetido ao tribunal do júri, pela sociedade ali de Marialva, pelos jurados escolhidos, representando a sociedade da capital da Uva Fina. E ele foi condenado a oito anos em regime fechado. E aí, questionado sobre por que ele teria matado o mecânico Reginaldo, ele respondeu da seguinte maneira. Olha só, a motivação aqui, diferente do que a gente vem acompanhando de tráfico ou algo parecido, uma motivação diferente. Ele disse que matou, relatou ali que pessoas desconhecidas estariam o perseguindo e tirando fotos dele. E que teria sido abusado sexualmente quando ainda era criança. E Erinaldo seria um dos abusadores. Por isso, ele estava sendo vítima de chacotas, de piadinhas pelas redes sociais, por mensagens do WhatsApp. E por isso, ele foi lá e matou o mecânico Erinaldo. Amin já cumpriu parte da pena em reclusão, em regime fechado. E ainda ele vai ser submetido ali a uma medida de internamento. Porque, segundo ele, ele está tendo algumas visões ainda que coloquem em risco a sociedade. Ele tem transtorno delirante moderado, o que coloca em risco ali a sociedade e pode ter novos surtos. Então, ele vai ficar preso e também vai fazer um tratamento paliativo a esse transtorno que ele tem. Então, esse foi o resultado. Oito anos de prisão em regime fechado, William. Pois é, esse crime realmente foi muito chocante. Porque trata-se de um assassinato com requintes de crueldade. Na realidade, a advocacia fala isso, os juristas usam esses termos. Ah, foi um crime com requintes de crueldade. Mas, na verdade, todo crime, especialmente aqueles crimes contra a vida, são cruéis. Porque a gente está falando de tirar a vida de alguém. Mas, quando se fala com requintes de crueldade, é porque há recursos que foram empregados, meios que foram utilizados, que impossibilitaram a chance de defesa da vítima. E vejam, a vítima acaba sendo surpreendida ali, é levada para aquele terreno e depois acaba ali tendo a cabeça atingida várias vezes, gente. Uma cena terrível, realmente, né? E agora, como a gente viu, o conselho de sentença do Tribunal do Júri decidiu, portanto, pela condenação a oito anos de prisão pela morte desse mecânico. Então, vamos lá.